O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Saulo Minim hoje, será que paga? Pênalti para a Argentina. Mataram o Messi. Que isso? Caralho, o Messi está no chão mesmo. Estamos aqui na conta do Dexera. Ele falou para nós ir na Saulo Minim. Cupom CALVO, 30% de bônus, 150 dólar. Vai virar 195. 45 dólar de grátis. Mano, na moral mesmo. O Klaus está pitando essa porra. Sempre que é árbitro da América do Sul inteira, os caras pegam no pé do Brasil. Não é a hora da vingança? O Klaus fudeia a Argentina. E acabar com a carreira dele? Porra, irmão. O cara já erra pra caralho no Brasileirão. Vai ser só mais um erro. Ninguém vai falar que ele tentou fazer nada de errado, entendeu? Não é um árbitro que sempre acerta e aí do nada erra. Não, ele sempre erra. Vamos aqui no... É, foi. Primeira. Se o Klaus roubar, eu gosto dele. Tá vendo, irmão? É a chance que o Klaus tem de ter o apoio popular brasileiro. O Klaus vai ser o único árbitro que vai entrar no Maracanã e vai ser aplaudido. Tá ligado? Porra. Era pro Brasil... Ai, Brasil. Foda que o Brasil... Na moral mesmo, vocês sabem o tanto de pai e de família que o Brasil fudeu? Os donos dos barzinhos, irmão, era pra tá fervendo. Era pra tá fervendo os barzinhos do Brasil inteiro. Porra, os caras iam estar fazendo milhares de reais à noite. E o Brasil não tá lá. Era pra eu estar gastando meu décimo terceiro agora em cachaça. Aí, ó. Já ia ter gente financiando algum pai de família, tá vendo? Porra, o décimo terceiro, irmão? Paga! É esse gol.net, cupom cal. Fazia tempo que nós não ganhávamos essa flip, né? Recentemente, nós ganhamos duas M9 Gamadopler, mas a flip fazia tempo que não vinha. Provébile, 9,995. Por pouco, não foi a M9. Mas a flip tá bom pra caralho também. Vamos reclamar? Vamos nada. Essa flip nós conseguimos trocar por uma? Pô, uma Ursus Marble Fade, né? Ministra. Fala, irmão. Depositamos 150 dólares. Estamos com 400 dólares aqui na conta do Deckzera. E agora? Seguimos na mesma meta? Imagina se paga M9? Imagina se paga M9? Vamos arriscar. Vamos arriscar. Caralho, a luva Fade tá 400 dólares também, hein? Legal. Me gusta. Temos mais essa tentativa e mais uma de 10 caixa. Ó, se tá vindo o bloco pra caralho. Olha, 93, 95, 91. Tranquilo, ganhamos uma Ursus Marble Fade pra ele. Eu quero ver o preço dela. Irmão, sabe qual caixa eu vou abrir na conta de algum inscrito hoje? Não sei ainda de quem, né? A gente ainda vai surtear o próximo vencedor. Vai ser a Alwin Alpe. Ali o bagulho já é um pouco mais embaixo. Ela é 3,48. A chance é de 0,36. Mais ou menos a mesma chance da Saulo Mini. Só que ou não vem nada, ou vem uma Alpe de 600 dólares. Tipo, o preço dela é de duas Saulo Mini. Só que na Saulo Mini pode ser que venha a faca de 100 dólares, a luva de 100 e poucos dólares, aquelas outras duas facas de 400 dólares. Aqui se pagar é 600 dólares. Tem um ponto positivo da Saulo Mini, a M9 de 1.800 dólares. Só que aí, peruqueci, peruquenou, né? Já chegou a faca dele. Caralho, essa Alpe aqui fica... Irmão, eu achei que era aquela ex-esqueleto lá. Eu já ia falar, caralho, essa Alpe fica muito parecendo que é uma medusa. Eu cliquei, é a medusa mesmo, pô. Aqui, ó. Tá vendo? A miniatura dela fica parecendo que é uma medusa, não fica? Olha só. Aí eu achei que era ela. Eu ia falar, caralho, essa Alpe aqui parece a medusa. Alpe é ex-esqueleto. Na hora que eu clico, é uma porra de uma medusa mesmo. Você tá forte, hein, deckzera. E parabéns aí pela Ursus que ganhamos hoje pra tu. R$2.429,00. R$447,00. Depositamos 150, profite insano. CSGO.net, cupom calvo. 30% de bônus. Vamos ver ela lá dentro dela. Blue Chip. Linda. Float 0.02. Linda, linda, linda. Linda, hein, irmão? Graças ao CSGO.net, peguei essa medusa. Troquei o kit depois que você me ajudou na Blue Fosfor. Só gratidão. Ah, tamo junto demais, deckzera. Eu que agradeço, irmão. Você sempre fortalece demais aí. Parabéns aí. Não sei se você vai chegar a usar essa Ursus. Mas com certeza, se você tá buscando algo a mais aí pro seu inventário, ela vai entrar no bololô pra você fazer uma trade legal. Então, com certeza, ela vai te ajudar muito aí. Ela é bonita demais. Olha aí. CSGO.net, cupom calvo. Dois depósitos na conta de inscrito hoje. Dois saíram com mais de 400 dólar. Um saiu com 430, o outro saiu com 450. Ah, pelo amor de Deus. O primeiro eu depositei 100 dólar. O segundo eu depositei 150. Ai, CSGO.net, cupom calvo. Chama. Parabéns, deckzera. E aí E aí E aí Tchau.